Galera, antes do vídeo começar, um papo cabeça aqui com vocês, tá ligado? Eu tô sendo 100% sincero, não é a primeira vez que eu estarei falando sobre isso e dando uma atenção que pra alguns pode ser desnecessária, mas eu discordo, eu acho que é totalmente necessária, porque isso daqui é totalmente diferente de eu estar dando atenção pra hater, eu não tô respondendo alguém que tá me xingando, que tá falando mal de mim. É uma parada um pouco mais séria que outras pessoas podem ler e acreditar. Mas enfim, vamos lá. Sempre, começo de mês, quando eu anuncio um novo sorteio, o mesmo tipo de comentário vem das pessoas me questionando que sorteios de dois meses atrás, três meses atrás, me questionam sobre o sorteio do cupom M9, que foi do mês retrasado. Vocês falam comigo como se eu começasse um novo sorteio sem ao menos ter concluído o anterior, sendo que eu nunca, nunca fiz isso. Aqui no canal, eu posto de dois a três vídeos por dia. Nos últimos três meses, eu fiz dois sorteios gravados, ou seja, eu gravei fazendo sorteio, gravei enviando skin por skin e postei aqui no canal. Porém, obviamente, eu não vou postar um vídeo com o título RESULTADO DO SORTEIO NÃO. Esses foram os vídeos que eu postei realizando o sorteio. E o último que eu realizei do cupom M9, eu fiz ao vivo, em live, no Instagram. E eu anunciei que eu faria essa live em um vídeo aqui do canal. Então, não é porque você que não viu o sorteio sendo feito, porque você não assistiu o vídeo que eu fiz o sorteio, que você pode vir aqui no meu vídeo comentar besteira, me tratando como se eu estivesse enganando vocês. Eu já fiz sorteio gravado, eu já fiz sorteio em live na Twitch, eu já fiz sorteio em live no Instagram, eu já fiz sorteio gravado disponibilizando na descrição o arquivo bruto, sem corte nenhum, pra vocês conferirem. E agora eu pergunto pra vocês, o que eu preciso fazer para que o sorteio fique mais claro? Porque eu já fiz de tudo. Eu acho que só minha palavra deveria bastar, porque eu nunca enganei ninguém. Mas enfim, apenas evite, não só aqui no meu vídeo, mas na vida, evite fazer um comentário de algo que você não tem certeza do que você está falando, de algo que você nem acompanhou, cara. Enfim, me abri aqui, dei o recado, vamos para o vídeo. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Galera, hoje, dia 5, estarei fazendo o sorteio aqui das facas Butterfly. O sorteio será feito no final do vídeo, porque antes eu tenho aqui algumas novidades para mostrar para vocês. É uma novidade, eu meio que já adiantei, que é sobre o sorteio desse mês, rapaziada. O sorteio desse mês no CSGO.net é um sorteio em comemoração aos 10 anos de CSGO. No dia 21 de agosto, o CS completará 10 anos de existência. E para comemorar, eu estarei sorteando 10 itens que marcaram a história do CS. Óbvio, no jogo existem, acho que, mais de mil skins. Porém, algumas skins, elas remetem muito mais ao jogo, essas skins mais antigas, principalmente. Eu estarei sorteando esse mês 10 skins, e 10 skins caras para 10 pessoas diferentes, para quem utilizar aqui no CSGO.net ou o CS10. E vocês devem estar pensando, cachorro, que site é esse? Essa é a outra novidade. O CSGO.net atualizou completamente. Então, agora, visualmente, o site mudou todo. O algoritmo, o probability fair, continua o mesmo. Ou seja, as probabilidades continuam as mesmas. E o CSGO.net é disparado. O melhor site de abertura de caixas que tem no mundo. E o site, mano, mudou tudo. Teve uma parada que eu não gostei só, que é uma música escrota. Sabe, é uma música nada a ver, que fica tocando quando você abre uma caixa. Eu achei desnecessário. Que é uma música escrota. Mas, de resto, tá legal. O novo sistema de aprimoramento tá bacana. Os contratos estão legais. A animação de abertura de caixa tá interessante também, quando você abre várias de uma vez. A roleta é uma só, e os itens vão passando na vertical. Eu curti, mano. Tá bem bacana. Vou fazer um depósito aqui agora com o cupom CS10. De 655 dólares. Com o cupom CS10, que dá 40% de bônus, 917 dólares. E aí o objetivo é já pegar aí os três primeiros itens, esse sorteio que eu quero fazer. Então vamos fazer aqui o depósito. Vamos lá, rapaziada. 917 dólares depositados aqui do CSGO.net. Na real, não depositei 917. Teoricamente, se eu conseguir aqui 800 dólares em skins, eu já tô no lucro. Porque eu não depositei 900, senão eu depositei 650. Mas eu vou tentar, mano, 1000. Ou pelo menos bater esses 900, que aí tá safe. Vou começar abrindo aqui uma Hyper Knife. Uma só, tipo um tapa. Vamos. Qualquer faca, exceto as Guts, pagam. E exceto a Navad. Eu acho que a Navad também não paga, mano. 93. Fiquei quase no zero aqui, tá ligado? Tipo, não foi bom, mas também não foi muito ruim. Inclusive, comenta aí o que você prefere. Um modelo de faca zoado, tipo uma Navad, porém com uma skin muito top, tipo Navad é Marble Fade, Navad é Doppler. Ou você prefere um modelo de faca muito da hora, com uma skin não tão legal. Tipo, Butterfly e Safari Mesh. M9, Borel Forest. Eu fico com a segunda opção. Por isso, eu faria um aprimoramento aqui com essa Navadia. Mano, não preciso fazer um aprimoramento tão arriscado, porque ela meio que ficou perto ali de pagar o valor da caixa, tá ligado? Eu posso meter o look que meteu um 3, 4. Mas acho que não vale a pena, mano. Pra ser sincero, véi. Eu vou tentar essa AK-47 de aquecimento de aço. 42%. E aquilo, né? Vai que vem com um azul especial. Ai, me ferrei, mano. Tá de boa. Nem tanto, mas tá tranquilo. Vai, tá de... Caralho! Você! Vou abrir uma caixa de faca, mano. Vou gastar mais de 50% da grana que eu tenho. Não é pra ser isso, tá ligado? É aquela regra que eu sempre falo. Evite caixas extremamente caras, porque se você, tipo, perde, se você se dá mal na caixa, não vai sobrar tanta grana pra você tentar recuperar. Mas, eu vou meter o look. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Me ferrei, pacote. Eita, pegou lá. Bora no upgrade, ó. 1,25 transforma numa M9. Mas a M9 não pagaria o preço da caixa. 1,50, 300, 600 também não paga. Teria que ser no mínimo, mano, 1,75. 1,3, 4, não. Quanto será que tá uma caramba de aquecimento de aço, mano? 685 dólares. Quanto será que tá uma M9? M9 Doppler. Essa daqui é uma cogeração, mano. Foi uma das primeiras facas top que eu tive, assim, no jogo, tá ligado? E não vou ter... Não por enquanto de novo, mas tudo bem, não tem problema. Tô muito ferrado, tio. Juro. Eu vou abrir três dessas. O sonho e na esperança, mano. Não deu bom, pai. Não deu bom de novo, mano. Tio, o que eu vou fazer? Eu vou tentar upgrade doido aqui, mano. Vou gastar meu azar aqui. 6... 6... Mano, 6,4. De chance. Não vai dar bom. Beleza, beleza, beleza. Gastei meu azar, não tem problema. Tá de boa. Vamos tentar mais uma vez. 6,4 de novo. Não vai dar bom também. Não tem problema. The Last Tense. 13,3%. Ai... Freio na hora certa, papai. Calmou. Ó, calma. Calma. Respira. Relaxa, novinha. Com essa M9 eu não brinco mais. Só que 50 dólares, tipo assim, a M9 vale 600. Eu queria uns 900. Então eu transformar 50 e 300 não é tão fácil. Eu acho que eu vou fazer uma parada que eu não faço, ó, há muito, muito, muito tempo. Sex. Que é utilizar essas caixas all-in. E eu vou na all-in deagle. Resumindo, eu tenho 32% de chance de conseguir uma Desert Eagle Mother de 8 centavos, 8 centos. Eu tenho 70% de chance de conseguir uma Desert Eagle Meteorite, 1 dólar e 30 centos. Eu tenho 0,2% de chance de conseguir a Desert Eagle Blaze de 455. A caixa custa 4 dólares. Eu posso abrir 10. 11. Mais primeiro 10, depois 1. Se eu conseguir uma Desert Eagle, esquece. Eu não tenho a camada. E assim, a Desert Eagle marcou história. A Desert Eagle marcou história no CS. A Desert Eagle, mano, mais cara do CS. Uma das mais antigas, se não a mais antiga. Nossa, jurei que viria. Vamos vender tudo. Dá pra abrir mais 3. Impossível, mano. Aí eu... Aí eu desisto. Eita, papai. Esqueça. Ai, mano, mas eu... Vou vender. Não deveria fazer isso, mas eu tenho um plano. O que você falou, moleque? Mas eu tenho um plano. Você teve coragem? A gente tem mesmo, caralho. O plano vai ser executado agora. Presta atenção, galera. Duas de faca. Cachorro! Acabou o jogo pra nós, já. Esqueça. Não tem mais graça jogar isso. Não sei. Mal, man. Vamos fazer aqui o inventário. Calma, calma, calma. Deu? Eu falei. Aqui é impossível. RIPA NA CHULIPA RIPA NA CHULIPA RIPA NA CHULIPA Bora, galera. Bora, bora. Mano, vamos aproveitar essa grana que a gente tem. Vamos fazer um aproveite seguro aqui. Ainda não sobrou os 100 dólares ali. Vamos pegar a Fire Serpent, que tem tudo a ver. Não dá. Às vezes não vai com 33, mas vai com 12. Inexplicável. Mas aconteceu. Poderíamos ter saído aí com 2 mil dólares. Mas estaríamos saindo aqui com 1.592 dólares. Divididos aí em 3 itens. 3 itens que tem tudo a ver com CS, né? A Fire Serpent, a Desert Eagle, eu não tenho nem o que falar. Elas são icônicas no jogo, tá ligado? Elas fazem em todo sentido possível com o sorteio desse mês, que é o sorteio de 10 itens especiais, que marcaram a história do jogo. E a M9 Doppler, eu penso da mesma maneira. Mano, tem um vídeo meu. Foi um vídeo que eu fiz de uma atualização do CSGO em 2016 ou 2017. Eu não lembro agora. Foi uma atualização que... Talvez são simples ali, mexendo no revólver e na Negev. E eu fiz um vídeo. E na época eu tinha uma M9 Doppler, tá ligado? Tipo, foi uma das minhas primeiras facas e foi uma skin que revolucionou o jogo, tá ligado? Então, acho que faz todo sentido. Então, os 3 primeiros itens aí do sorteio especial, 10 anos de CS, serão 10 itens especiais. Vai ser aqui, galera. Vou começar pegando aqui a M9. Ó, a M9 chegou. Nova de fábrica. Não está de track, o que é ótimo. Maravilhinda. Eu entendo um pouco do CS. Vendo assim, ela... Ó, garanto pra vocês. Ela tem um float de, no mínimo, 0.02. Eu manjo. Aí eu sabia. 0.010 float. Mano, sensacional. Só de ver dá pra ver. Ela está com um pouco desgaste, cara. Ah, mas está desgastada ali nos dentes. Não. Sempre será. O que importa é essa região aqui, ó. Essa região não pode estar desgastada. Galera, ficou faltando retirar só a Desert Eagle. Eles estão me disponibilizando aqui outros itens pra eu trocar no lugar, porque não tem a Deagle no momento. Mas eu vou esperar, tá ligado? Não vou fazer a troca, não. Eu vou manter aqui a Deagle. Eu vou esperar. Depois eu retiro, enfim. Pronto, galera. Esperei minutinhos pra conseguir retirar a Desert Eagle. Ó. Nossa, ela veio bonitona, mano. Irmão, essa Deagle é maluca, pai. Sem caô, velho. Vamos ver todos esses itens dentro do jogo. A AK veio com os alesivos da nave. Está tudo muito louco, mano. Rapaziada, bora sortear as Butterflies. 2.500 pessoas participaram do sorteio. Então eu vou sortear 5 números de 1 a 2.502. Vou sortear 5 números de 1 a 2.502. Sortear os números. Ó. 2.167, 1.842, 1.237, 630, 860. Na ordem da Butterfly mais barata para a Butterfly mais cara. Então a ordem ficará Butterfly Safforimash, Butterfly Rust Coach, Butterfly Crimson Web, Butterfly Aquecimento de Aço e a Butterfly Doppler. Ai, brava de todas, né? Vamos começar sorteando a Butterfly Doppler. Vamos inverter a ordem. Número 860. Ó, preencheu aparentemente o formulário da maneira correta. Usou o cupom Butterfly. Mandou o perfil do Sassi Bonetti. Depositou pouquinho, mano. O cara depositou 3 dólares. Mas aqui eu não estou nem aí para quanto você vai depositar. Uso o meu cupom ITASAFE. Deixa eu só confirmar se ele realmente utilizou aqui e mandava para a Staff. Usou. Então ó, vai receber aqui uma baita de uma Butterfly Doppler. Mas que é de mais de 5 mil reais. 630. Ítalo Andrade. Deixa eu ver a print do Ítalo Andrade. Ele usou o cupom Butterfly mais de uma vez, inclusive. No dia 13. Depositou pouquinho. Depositou um dólar também, mano. Na hora de colocar o perfil dele do CSGO.net, ele botou errado. Ele botou o nick dele. A sorte é que pela print eu consigo pegar o ID dele. Mas galera, mano, vamos print a direito. Se ele tivesse mandado a print sem mostrar o ID dele, literalmente ele, mano, não ia ganhar o item. Ele ia passar para frente, tá ligado? Então vamos prestar atenção na hora de preencher o formulário, por favor, mano. Deixa eu mandar aqui o perfil dele. Realmente depositou. Agora o vencedor da Butterfly Crimson App. Faquinha do Fallen. 1, 2, 3, 7. Ó, esse preencheu direitinho. Usou o cupom Butterfly, 1 euro. Eu sei de Portugal. E vai receber aqui... Mano, já pensou sem querer? Eu me confundo. E manda a Butterfly do Fallen sem querer? Vai ter que ir na casa dele para desfazer aqui a trade. Mas eu também não sou idiota, né? Então, ó, vai receber aqui a Butterfly Crimson App. 1, 8, 4, 2. Preencheu direitinho. Print essa. Andou a print do jeito... Escuroto aqui. Mas depositou 15 dólares. Depositou. Recebendo aqui a Butterfly Rust Coach. O último vencedor, que no caso vai receber essa Butterfly Grado de Safari, ela só libera no dia 10. Então eu vou sortear agora, pegar o trade link do cara, porém enviarei só no dia 10. Faltam 5 dias ainda. É uma baita de uma Butterfly, tá ligado? Até lá eu vou jogando com ela. Que é o número 2.167. Depositou 63 dólares. Esse merece, mano. Colocou uma baita de uma grana. Não teve muita sorte. O melhor drop dele foi uma P250 de 23 dólares. Azar no site. Sorte do sorteio do Dog. Vou salvar aqui o trade link dele. E é isso. Sorteio feito. Sorteio desse mês são 10 itens muito mais caros. Confia. Vai ser forte, mano. Lembrando, né, que esse mês o CS completa 10 anos em comemoração. Pra quem utilizar o cupom CS10, eu estarei sorteando 10 itens especiais. Que marcaram a história do jogo. Começando aí pela M9 Doppler, Desert Eagle Blaze e a K-Fire Serpent. A gente tem, mano, muito mais itens top. São 10 itens que podem resolver problemões financeiros aí na vida de várias pessoas. Então usa o cupom CS10 e preenche o formulário que tá na descrição. E é isso, mano. Então muito valeu. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Fá. Tchau. 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 Tchau.